Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé e juntos vamos louvar o Senhor. Ele é digno da nossa adoração, da nossa celebração nesta noite. Amém? Ele nos amou primeiro, redentou da nossa história. Juntos cacos faz inteiro, restaurados pra sua glória. Basta olhar aquela rua de cruz, tudo que por nós suportou. Ver a tumba que vazia está, nosso amado ressuscitou. Vamos celebrar! Vou gritar-me forte, a Tua vitória. Cristo em nós agora, esperança da glória. Obrigado, Jesus. O Senhor venceu, venceu por nós. Tua graça é o que nos faz Ver a vida de outra forma Medo e vergonha desfaz Quando a gente te adora Basta olhar aquela rua de cruz, tudo que por nós suportou. Ver a tumba que vazia está, nosso amado ressuscitou. Vou gritar bem forte, a Tua vitória. Cristo em nós agora, esperança da glória. Vou gritar bem forte, a Tua vitória. Cristo em nós agora, esperança da glória. Onde está o acusador? Onde está a nossa prisão? Onde está o atormentador? Já não há mais condenação Onde está o acusador? Onde está a nossa prisão? Você é livre no Senhor, né? Onde está o atormentador? Já não há mais condenação Vou gritar bem forte, a Tua vitória. Cristo em nós agora, esperança da glória. Vou gritar bem forte, a Tua vitória. 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 Esperança da glória. Onde está o acusador? Onde está a nossa prisão? Onde está o atormentador? Onde está a nossa prisão? Onde está o atormentador? Onde está a nossa prisão? Onde está o atormentador? Onde está o atormentador? Onde está o atormentador? Onde está o atormentador? Obrigado Senhor Te louvamos Jesus, te exaltamos nessa noite Você pode dizer obrigado Senhor Por tua causa nós estamos aqui Pra te exaltar, te dizer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Te amamos, ó Deus Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Montanhas se prostrem e ruja os mares Ao som de seu nome Alegre te louvo por Deus Grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis São tuas promessas São tuas promessas Todos os meus dias Todos os meus dias Eu quero prazer Amém 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 Love, you're my comfort, you are my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to let shine view. Shout to the blood of the earth, let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains melt down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise. I sing for you, forever I stand. I sing for you. I sing for you, forever I stand. I sing for you, forever I stand. I sing for you, forever I stand. Te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim? Sônia Mova e, Он. Aleluia. A morte venceste. Incomparável se você tem. Aleluia. O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Em vivo estás És invencível Inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o rei do céu Tu é a glória Acima de todo nome Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu bem Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Damos com armas de fé Damos com armas de fé Nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome valível és Os reinos Os reinos veivão Teu trono acima está Teu nome mutável é O inferno não prevalecerá E nada irá me impedir Eu te adorarei Moradas vão estremecer Moradas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome valível é Os reinos veem e vão, Seu trono acima está Teu nome imutável és O imutável é Adore esse nome Adore Como um trofão Inventuoso Poderoso é Grandioso é Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso é Grandioso é Como um trovão Inventuoso Poderoso é Grandioso é Que venha ao céu 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 Os reinos veem e vão Santo dos santos O Senhor te espera Que venha ao céu Que venha ao céu Queremos entrar Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu O Senhor Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu Mas não se sinta Mas não se sinta sozinho Mas não se sinta sozinho Mesmo que você está De máscara Com distanciamento social Dê uma olhada Ao seu redor E você vai ver que estamos aqui como família de Deus E vamos orar uns pelos outros Comece a declarar esse nome poderoso sobre as suas circunstâncias Comece a declarar o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus é esperança O nome de Jesus é socorro bem presente na hora da angústia O nome de Jesus é salvação O nome de Jesus é cura para o doente O nome de Jesus é paz para o que está em tormento O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus é maior O nome de Jesus, o nome de Jesus Invoque o nome de Jesus Chame o nome de Jesus Declare o nome de Jesus Adore o nome de Jesus Exalte o nome de Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Apoder no Teu nome, Jesus Apoder no Teu nome, Jesus E é no Teu nome, Jesus Que nós abençoamos os Teus filhos nesta noite Cada família aqui representada Nesta terra que o Senhor tem nos dado como herança Muitos que chegaram há pouco tempo E bem neste momento, Senhor, com esta pandemia Nós declaramos o nome do Senhor cobrindo cada família O nome do Senhor trazendo o Teu carinho, Pai Trazendo o Teu cuidado nos pequenos detalhes do nosso dia a dia Abrindo as portas, Senhor, trazendo a provisão Trazendo as oportunidades, Senhor Quando tudo nos falha, o nome do Senhor é infalível E o nome do Senhor é que vai fazer com que nesta nova semana Caminhos se abram onde não há Caminhos se abram onde não há, Senhor Nós declaramos no nome de Jesus Esse poder do céu agindo na terra Na realidade de cada vida De cada filho, de cada filha Dos nossos jovens Dos nossos meninos Das nossas meninas Nós declaramos sobre as nossas crianças Nós declaramos sobre cada esposa Cada mãezinha Sobre cada pai de família A cada homem, Senhor Tu conheces os nossos filhos Tu sabes qual é, Senhor, a área Em que o sol, Teu nome, se encaixa Como a solução Como a resposta Como tudo o que precisamos No Teu nome está Tudo o que precisamos está Tudo o que precisamos em Ti, Jesus Chamamos por Ti, Jesus Olhamos para Ti, Jesus Esperamos para Ti, Jesus Louvado seja Você pode balançar as suas mãos E já dar graças E já agradecer ao Senhor Porque Ele sempre nos ouve Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Mesmo quem nos assiste em Sua casa Sabemos que não há limites Para o agir do Espírito Santo Ele está aqui Ele está com você também Que nos acompanha no nosso culto online Jesus 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 Invocamos o Teu nome Sobre cada vida Que está conosco nesta hora Declaramos o nome do Senhor É salvação Obrigado, Jesus Vamos aplaudi-Lo com louvor Mais uma vez 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 Aleluia 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 Aleluia